E a nossa primeira sugestão de hoje é o seguinte, jogada mortal. Olha, aos 16 anos, a personagem já era finalista do aberto de tênis da França. Depois de brilhar nos circuitos internacionais do esporte, de repente tudo mudou. A jovem ficou reclusa e deixou de lado as competições de alto nível. Seis anos depois, ela está disposta a retomar a carreira. Mas seus planos têm fim quando ela é morta e começa a busca pelo assassino. Quem gosta de suspense, essa pegada mais policial, está aí uma excelente dica de leitura mesmo, né? E a outra dica é o seguinte, beijada por um anjo. Essa obra é uma história de amor intensa, cheia de acontecimentos surpreendentes, com aquele toquezinho de suspense. É um romance simples e ao mesmo tempo cheio de mistérios, perigos, sobrenatural e forças ocultas que prende a atenção e torna a leitura dinâmica. Já gostou, já vai comprar, né? E a terceira dica de hoje é o seguinte, o pão caseiro. Hum, delícia. A gente sempre mostra também o livro de culinária aqui, né? É o seguinte, esse é um kit com um livro e uma forma de silicone que pode ser usada em forno convencional e também elétrico. O livro traz receitas tradicionais e light de pães caseiros, salgados e doces e com ingredientes funcionais. Bonita a forma, né? Já está ali certinho. E lembrando que o livro é o livro de culinária aqui, né?